Ai, eu queria fazer aquela entrada super triunfal. Isso aqui parece que tipo, eu tô com metade do meu corpo invisível, não parece? Não dá pra ver nada, não tem tipo nada aqui ó, na frente disso. Mas na verdade não. Eu estou completamente cheia, né? Cheia aqui no sentido do dia inteiro. Oi, eu sou a Mayra Medeiros, eu sou a Nunca Te Pedi Nada e hoje eu vou te mostrar os meus sapatos mais esquisitos. Eles não são esquisitos, as pessoas acham eles esquisitos. Eu acho eles lindos. Eu estou aqui dentro do meu guarda-roupa barra closet nesse ser híbrido de armazenamento de roupas e sapatos para mostrar vocês os meus sapatos mais malucos e bizarros. Quer dizer, eu não acho eles malucos e bizarros, mas as pessoas acham. E este foi um pedido de vídeo que eu recebi lá no meu grupo do Facebook do Lucas Oliveira Souza. Muito obrigada pela sua sugestão. E é isso que a gente vai fazer aqui. Se você também quiser fazer parte desse grupo maravilhoso do amor, é só você clicar no link que está aqui na descrição. Bom, vamos falar aqui de sapatos malucos, né? Se você está estranhando que eu estou com o cabelo meio marromenso, com uma roupa que não está nada combinando, com o brinco que não está nada combinando, é que eu estou em casa, né, gente? Esses vídeos são todos gravados aí na minha casa. Não vou me arrumar para ficar em casa. Foi-se o tempo aqui nesse YouTube que eu estava me arrumando para gravar vídeo. Mas vocês sabem como é a minha cara mesmo. Então vamos encarar assim. Se você quiser ver um vídeo meio arrumada, bem bonitona, eu vou botar um link aqui. Vamos começar então. Correto? Correto. Eu já tenho, inclusive, eu já tenho um vídeo desacumulando os meus sapatos e eu mostro alguns dos meus sapatos. Mas hoje eu vou mostrar os mais diferentes e os novos que chegaram depois daquele vídeo. Vamos começar aqui. Eu tenho esses sapatos aqui, eles são de uma marca que se chama Iron Fist. E eles têm desenhado neles, ó. Esse daqui é um zumbi, tá vendo? Uuuuh, nossa, ele é muito zumbi. E esse daqui é um lobisomem. Dá para ver? Aqui, ó, os dentinhos do lobisomem. Aqui, ó. Esses sapatos eu comprei faz muito tempo, eu não consigo me desfazer, eu nem uso mais alto, mas eu não consigo me desfazer porque eu acho eles geniais. Eu acho essa marca genial de sapatos também. Próximo sapato muito esquisito que eu tenho, ele não é esquisito, eu acho ele muito inventivo. Eu tenho esse tênis, ó. Eu tenho esse tênis e ele é todo de velcro. E aí você pode colar coisas nele. Tá vendo? Você pode colar o velcro no tênis. Ele é todinho de velcro e você pode colar. É da coleção do D.N. Ricks. Ele é muito diferentão. Eu uso muito pouco ele, olha só ela que branquinha, porque eu tenho dó. Eu acho ela muito bonita, eu não quero estragar. Mas eu tenho quase certeza que de sapato maluco, a gente vai falar dos sapatos meus dos Spice Girls, né? Porque, gente, quando eu era fã de Spice Girls, a coisa que eu mais amava nela eram aqueles sapatos plataformas gigantescos. Eu olhava aquilo, eu desejava muito. Como eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, eu não tinha como comprar nada disso aqui no Brasil. Na verdade, nem existia nada disso aqui no Brasil. Tinha que viajar pra fora e comprar. E quando eu fui viajar, eu tinha 15 anos, não encontrei nenhum. Porém, eu descobri uma marca, se chama Why Are You? E é uma marca que tem muitos sapatos das Spice Girls. Tipo, muitos sapatos. E aí, comprei... Quantos que eu comprei? Comprei cinco. O primeiro sapato não tá aqui comigo, que eu vou vender. Eu não gostei de andar com ele, na verdade. Mas ele é um que tem uma plataforma toda de arco-íris. Eu vou botar foto pra vocês verem. E os outros são esses daqui, ó. Tem esse sapato aqui, que ele é um azul bebê. Essas plataformas, elas têm tipo, sei lá, 15 centímetros. Não, acho que 15 é muito. Um 7. Vamos medir. Ele tem 10 centímetros de sola. Então, eu fico com 10 centímetros a mais. E eu simplesmente não comprei um azul. Como comprei um rosa também. Então, ou seja, eu tenho um azul e um rosa. Ah! Eles são maravilhosos, né, gente? Pera aí, que eu tenho mais também desse. Eu também comprei ele na versão preta. E comprei ele nessa versão roxa. Maravilhosa, com esses detalhes dourados. Nossa, gente, isso aqui é um luxo. Quando eu visto esses sapatos... Ai, que nojo, né? Tipo, eu piso no chão, eu tô tipo assim... Quando eu visto esses sapatos, gente, é muito real. Eu me sinto muito, Spice Girl. Eu me sinto muito, tipo assim, realizada como ser humano. Sério. É. Muito bem. Próximo sapato maluco. Um outro sapato que as pessoas ficam me olhando meio estranho quando eu visto é esse daqui. Ele é um tênis da Rihanna. E ele é um Creeper. Com essa plataforma maravilhosa. Era linda, gente. Eu não sei o que as pessoas olham com essa estranheza. Fiquei sabendo. E pesa. Todos esses sapatos, gente, de plataforma, eles são muito pesados. Eu nunca virei o pé. Nunca aconteceu nada. O único que eu senti que ia virar o pé foi o que eu quero vender mesmo. Mas, aliás, se você quiser comprar, deixa um recado aqui no comentário. Mas a galera acha que, tipo, é fácil de virar o pé. Esses outros aqui não são. Mas eles são muito pesados. Então, tipo assim, dependendo da festa que eu vou, não dá pra, tipo, super ficar dançando horas e horas e horas por motivos de que dói. Mas, assim, demora muito pra doer, né? Porque se eu for comparar com salto, não dói nada. Eu tenho aqui um famigerado Crocs, que as pessoas odeiam. E fala que esse sapato é o O. Né? Eu ganhei esse Crocs. E eu achei super confortável. Mas é pra fazer uma piada com ele, gente. Se você está de Crocs, você está o O. Com esse, você é Star Wars. Aham. Tudo bem. Desculpa. Piadas ruins, né, Mores? Piadas ruins. Vamos ver um outro sapato diferente. Manda não ver. Não se chama a batida. Ah! Essa Melissa é a coisa mais linda do mundo, porque ela tem uma bola de Natal em cima. Não cabe mais no meu pé? Não cabe. Ela é linda, porque ela é da Vivienne Westwood. Uma mina muito incrível da moda. E ela tem esse negócio que parece uma bola de Natal. Sério, quando você pode usar um sapato que tem uma bola de Natal em cima? É isso que eu penso quando eu vou comprar o sapato. Minha amiga Julia odeia todos os meus sapatos. Ela acha um absurdo meus sapatos. Ela fala que eu acerto a roupa inteira. Menos os sapatos. Mas eu tenho uma teoria sobre os meus sapatos. Sabe o que acontece? A coisa mais uniforme que a gente... Mais uniforme, mais próximo de ser padronizado, são os pés, né? Na hora de comprar roupa, é muito difícil de você achar a roupa exatamente no seu tamanho. Às vezes você usa o 38 numa loja e na outra hora você usa o 42, saca? Tipo, um rolê meio assim esquisito. E sapato é meio que próximo os números. Então é uma coisa que você pode comprar sem medo. Então isso às vezes estimula a sua compra de sapato. Aí o que acontece comigo? Quando eu comecei a engordar e comecei a não encontrar roupas do meu número, adivinha no que que eu descontava a minha personalidade? Era sempre em sapatos diferentes e esquisitos. Porque as roupas eu comecei a usar roupa muito preto, muito azul marinho. Era difícil achar roupas maiores. E eu tinha ainda um tipo de... Eu pensava diferente na moda, né? Eu achava que como eu tava gorda, eu tinha que aparentar estar magra. E eu tinha que aparentar estar magra fazendo o quê? Usando roupas pretas. Então, tipo, eu usava sapatos coloridos e diferentes. Mas na verdade não tinha nada a ver. Agora que eu desencanei do rolê de ficar usando roupa escura, eu uso tudo misturado. Roupa colorida, com sapato colorido, com sapato preto, sei lá o quê. Que mais? Ai, esse sapato é lindo. Gente, esse sapato que eu tô aqui nas minhas mãos, ele é lindo e ele é incompreendido. Todo mundo que olha acha ele esquisito. Mas quando vê no pé, é amor à primeira vista. Tcharam! Olha só que bebezinho. Ele é uma mistura de Oxford com mule. E ele é, tipo, muito brilhante e lindo. Esse daqui é da Cravo e Canela, que vem com cheiro de Cravo e Canela. Sumiu o meu coturno de glitter. Que fim que ele levou, será? Eu, hein? Tô até preocupada. Ai, aqui em cima tem uns sapatos maravilhosos. Pera aí. Nesse cesto aqui eu carrego as minhas sapatilhas. Primeira sapatilha que eu amo demais são essas sapatilhas da Melissa, super antigas, que tem um rato nelas. Vocês estão vendo aqui? Ó, dá pra ver? Isso aqui é um rato. Ó. Eu amei tanto esse negócio que eu não comprei só esse. Eu comprei esse daqui, que é cinza. Comprei o bege com rato bege. Comprei o preto com rato preto. Essas outras sapatilhas que eu tenho são bem fofas aqui, ó. Essa outra aqui é maravilhosa. Foi uma edição de sapatilha da Garotas Geek. É um site bafô. E é um site todo feito por garotas. E eles fizeram essa coleção aqui, ó. Dos gatinhos da Sailor Moon. É a Luna... Ai, eu sempre esqueço o nome da outra. Sabe o nome da outra gatinha? Chocoquete. Que chocoquete? São as duas gatinhas da Sailor Moon. A Lua e a Artemis. Um outro tênis meu que chama muita atenção por onde eu vou é esse daqui, ó. Esse tênis que tem as cabeças da Hello Kitty de pelúcia. Eu tenho um problema com coisas fofas. Eu cresci e não parei de gostar de coisas fofas. E as pessoas acham isso esquisito. Mas, poxa, as pessoas têm que estar felizes, né, meu? Porque, o quê? Eu tô gostando de coisa fofa. Pior que se eu estivesse gostando de coisa ruim. Não, é fofo, olha. É o tênis da Hello Kitty, gente. Gente, eu acho que acabaram os meus sapatos esquisitões. Não tô vendo mais nada por aqui. Acho que é bem isso mesmo que eu tenho pra oferecer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. As marcas dos meus sapatos vão estar ali na descrição do vídeo. Você pode assistir. Você pode ir atrás deles. Você pode comprar iguais. A gente pode ser irmãos de sapatos. Por que não? Meu sonho era ter uma irmã gêmea que andasse com a mesma roupa que eu. Era. Então, se você quiser ser essa minha irmã gêmea ou meu irmão gêmeo, não tem problema. Não vou reclamar. Não sou apegada. Só não pode ir na mesma festa que eu, com a mesma roupa que eu, tá, querida? E agora eu vou arrumar essa bagunça que eu fiz aqui no meu armário. Espero que você tenha curtido esse vídeo. O vídeo de amanhã vai estar babadeiro. Meio dia e meia. E vai ter uma hashtag muito especial pra você participar também. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve. Se você quer dar um like nesse vídeo, não segure essa emoção. Dê esse like e me ame. Porque eu já estou aqui te amando. Agora eu preciso arrumar real essa bagunça. Um grande beijo. Tchau!